Oi, nesse tempo amargo que vivemos, de incertezas, de ameaças e de muito sofrimento, eu lhe convido a ler Revolução Laura, de Manuela D'Ávila. Este livro é feito com a leveza, com a determinação que a nossa Manuela D'Ávila, Manu, tem demonstrado em toda a sua militância política, sobretudo quando, durante alguns meses, foi pré-candidata a presidente da República pelo nosso partido, PCdoB. Milito em nosso partido há 19 anos, desde os meus 17. Vivi muitos momentos de alegria, contribuindo com a construção partidária e com o nosso sonho de transformação do Brasil. Hoje, certamente, vivo o momento mais bonito da minha trajetória, ao ser lançada pré-candidata à presidência da República por nosso partido. E depois, candidata a vice-presidente na chapa com o Fernando Haddad do PT. Na verdade, a presença permanente de Laura, a filhinha de Manu, em todas as suas atividades, praticamente, nos impressiona, nos sensibiliza e nos instiga em um determinado trecho. A Manu diz, durante a campanha me disseram que o estranhamento da presença de uma mulher com seu bebê no ambiente político apenas reforça a necessidade de termos mais mulheres na política. Porque o que a Manu registra, em frases curtas, em minicrônicas, neste volume, tem tudo a ver com a presença da mulher na luta política, com a necessidade de afirmar cada vez mais a mulher no poder político. E, como militante do PCdoB, que é um partido, caracterizadamente, um partido de mulheres e de jovens, além de um partido de trabalhadores e de militantes de todas as faixas etárias, facilita e, ao mesmo tempo, é um desafio. Porque o que a Manu teve e tem tido é o desafio de exercer a sua militância política com o destaque nacional que tem e, ao mesmo tempo, exercitar a maternidade compartilhando com seu companheiro, o pai da Laura, de maneira, como ela diz, privilegiadamente, meio a meio, mas, rompendo barreiras, rompendo preconceitos e demonstrando, na prática, ao mesmo tempo, a dureza que é a mulher na política, a mulher-mãe na militância política, a possibilidade, com determinação e com leveza, de exercer esse duplo papel. E o que mais eu recolho deste livro é o testemunho da Manu, de que é possível, sim, em tempos tão difíceis, fazer da militância política uma fonte de felicidade pessoal e coletiva. E você que acredita que é possível combinar a luta política com a felicidade pessoal, se inscreva aqui e acompanhe o nosso canal. Participe, opinie. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho